sobre torcer para time mal administrado e que não joga bem. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu trago para vocês uma reflexão inspirada na minha experiência futebolística, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 17 de junho de 2024, uma segunda-feira. Ontem dia 16, teve um clássico na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, entre Corinthians e São Paulo. Olha que legal, o resultado foi 2x2, um bom primeiro tempo, um segundo tempo sofrível, mas eu acho que você que segue aqui o canal não está muito interessado nas questões do futebol, e eu vou respeitar isso, e eu queria comentar só mais um pouquinho a respeito do futebol para a gente realmente entrar nas questões a respeito das quais eu quero conversar com vocês. Faz tempo que eu quero bater um papo com vocês dentro do meu universo pessoal, mas eu fiquei bastante doente desde quarta-feira passada, só no sábado que eu melhorei um pouco. Então quarta, quinta e sexta eu passei bem mal, com febre, indisposição, dor no corpo, dor na garganta, etc. No sábado eu melhorei um pouco, no domingo um pouquinho mais, hoje eu já estou praticamente 100%. E aí estava pensando um pouco sobre o que eu ia falar com vocês, ou não, tal, 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 tal. E aí, hoje, repensando um pouco as minhas últimas experiências na vida, decidi conversar com vocês a respeito de uma questão que eu acho que tem implicações bem legais para as nossas discussões teológicas e religiosas aqui no canal, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho mais sobre o futebol. O Corinthians, que é o time do meu coração, que não fui eu que escolhi, foi o meu pai que escolheu por mim, está passando por um momento muito mal administrado e onde o time não joga bem, tá? Apesar de ontem a gente ter conseguido fazer frente ao São Paulo e não ter perdido em casa, o que já é um bom resultado, em certo sentido, o Corinthians está lutando para não ser rebaixado esse ano e talvez, inclusive, a gente nem consiga escapar do rebaixamento. E uma das razões é porque o Corinthians é muito mal administrado já há bastante tempo. O Corinthians reportou, no ano passado, mais de um bilhão de reais em entradas financeiras. Então você entende que o Corinthians tem um potencial financeiro muito grande como marca, como empresa, como clube, ok? E isso se repete, obviamente, para os anos anteriores ao ano passado. O Corinthians é um time de massa. Alguns dizem 40 milhões de torcedores do Corinthians, alguns dizem 30. Vamos pegar a estimativa menor, 30 milhões de corintianos. É, inclusive, 30% maior do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial inteira, que supostamente tem cerca de 20 milhões de pessoas. Então é uma questão bastante interessante. E o que acontece? Onde tem muita massa, muito torcedor, rola muita grana, a administração deita e rola. E se diz, assim, que rola muita corrupção também, né? Corinthians e corrupção, inclusive, são temas praticamente sinônimos na mente de alguns. Ok, beleza. Só que o que acontece? O Corinthians já é mal administrado há muito tempo, mas, mesmo assim, em períodos mal administrados, o time representava mais e melhor, né? E aí ganhava títulos e não sei o quê, e acabava mascarando um pouco as más administrações, até que o Corinthians está com uma dívida bastante grande, complicada de pagar, especialmente uma dívida de curto prazo. E aí a situação do Coringão não é muito fácil em termos aí de contratar, de animar aí os seus jogadores a jogar melhor, a qualidade do elenco não é boa. A gente não tem banco de reserva nenhum, os nossos titulares não são bons. Estão se esforçando ali dentro do contexto deles, até porque ganham mais ou menos aí entre 200 mil reais por mês e 2 milhões de reais por mês ali. Então também se não se esforçar só por Cristo mesmo, né? E tal, mas o fato é que o elenco, o time não está jogando bem. E aí ontem na Neuquímica Arena eu estava lá, e estava lindo o estádio ontem, assim, domingo, de tarde, sol, calor. A torcida preparou uma bandeirinha, né, branca ou preta para cada torcedor que estava no estádio. Ontem foi recorde de público, 46 mil pessoas, né, cerca disso lá no estádio. O estádio estava em festa, assim, estava bonito, estava gostoso de participar daquela festa. E aí começou o jogo, o pessoal subiu aquelas bandeiras grandes ali na sessão do estádio onde eu fico, e aí tal, beleza, nos primeiros minutos, e quando baixou a bandeira a gente olhou, só 1x0 São Paulo, eu não cheguei nem a ver o gol. Três minutos de jogo, São Paulo faz 1x0. Aí a gente já pensou assim, bom, vamos tomar uma goleada do São Paulo hoje, né? Beleza, ok, e tal, e tal, e tal. E aí eu pensei comigo mesmo, assim, tá, mas eu vou deixar de apoiar o meu time, eu vou deixar de gritar, eu vou deixar de curtir o meu contexto aqui do jogo, sem estresse, sem briga, sem mau humor, vou, vou curtir o jogo de boa, que se exploda, se perder também, e tal. No final, empatou, aí deu tudo certo. E o que que acontece? Independentemente do time estar sendo mal administrado e do time não estar jogando bem, a minha relação com o Corinthians tem que ver com a minha relação com a minha família, tem que ver com a minha relação com a minha história de vida, eu cresci na arquibancada, né? Acho que eu já contei essa história pra vocês. Então, tava eu lá, com uns 5, 6 anos de idade, já assistindo o jogo do Corinthians. Eu assisti centenas e centenas de jogos durante toda a minha vida, em estádios variados pelo Brasil afora, tá? Essa que é a verdade. E isso me fez parar pra pensar um pouquinho sobre ser adventista do sétimo dia. Porque a nossa administração não tá nada bem, o time não tá jogando bem, mas a gente não deve deixar de apoiar, não é verdade? Algumas pessoas, elas se incomodam com a minha postura particular, que elas consideram, assim, um pouco equivocada, no sentido de meter a boca, criticar, denunciar e falar mal da igreja, vamos dizer assim, e por outro lado, me colocar como adventista e defender a igreja, defender as doutrinas e participar dos debates, e demonstrar aí que a fé adventista está correta, é plausível, em direções XYZ, em contraposição aos seus críticos e detratores, e não sei mais o que, e etc, e etc, e etc. Mas, a minha experiência com o Corinthians vai ajudar a ilustrar a minha experiência com a igreja. Não é porque a minha igreja está sendo pessimamente administrada, e não tá atuando muito bem, assim, vamos dizer, em muitos aspectos, em muitos sentidos, que eu vou deixar de fazer o meu apoio. Claro, vai ter o momento da crítica. A gente, como corintiano, tá criticando a administração, o jogador, o time, o zagueiro que é expulso, ou sei lá, quem que não faz o gol, e blá, blá, blá. Mas a gente tá gritando e apoiando e querendo que o time ganhe, vá pra frente e avance. E a minha relação com o adventismo do sétimo dia é da mesma forma. A gente tá criticando a administração corrupta, ineficiente, equivocada, ruim. A gente tá criticando pessoas dentro da igreja que estão pregando heresia, e fanatismo, e burrice, etc, 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 etc. E não estamos deixando de gritar e apoiar e torcer para o bem da igreja, pra que avance, pra que prospere, pra que cresça, pra que melhore. Porque esse é o nosso interesse. Porque a minha conexão com o adventismo, ela é mais profunda do que os problemas com a administração, ou com a atuação, vamos dizer assim, da igreja, pra que, por exemplo, eu me afastasse de ser adventista por causa dos problemas da administração ou da igreja, vamos dizer assim. Assim como eu não deixo de ser corintiano pelos problemas da administração e do time. Por que? Porque a minha conexão com o Corinthians é mais profunda do que com essa administração e esse time. Assim, a minha experiência com a igreja é mais profunda do que com meia dúzia de vagabundos imorais e incompetentes que administram essa igreja. E com meia dúzia de pessoas que não entendem muito bem as coisas e acabam colocando mal a nossa fé em termos de questões teóricas ou práticas em função de entendimentos e práticas x, y, z, como a gente vê dentro do adventismo, muitas vezes muitas pessoas, líderes e membros agindo de forma bastante equivocada em termos do que ensinam do que falam e de vez em quando a gente tem que confrontar e tem que colocar os pingos nos is isso não quer dizer que a gente não torça vamos colocar assim pelo bem do nosso time ou da nossa igreja muito pelo contrário se a gente inclusive não torcesse pelo bem nós não nos importaríamos se a gente não se importasse também aquilo que está ruim ou mal também não nos incomodaria de maneira que o nosso amor pelo time ou pela igreja faz com que a gente denuncie o que a gente acha que deve ser denunciado que a gente ataque aquilo que a gente acha que tem que ser atacado e que a gente defenda aquilo que a gente acha que deve ser defendido e que a gente torça pelo melhor sempre tudo bem? espero que essa reflexão faça sentido e faça bem a você e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço